Olá pessoal amigos e seguidores do canal bem vindos quarta feira 7 de fevereiro interlúdio de horror como já anunciado nos avisa a comunidade hoje nós vamos retornar ao nosso galês favorito o grande Arthur Marne eu escolhi para esse conto é só lembrando a gente continua postando os segundos colocados daquelas enquetes lá do final do ano então interlúdio de horror intercalando o projeto Lovecraft 2.0 que eu aproveito para dizer logo no sábado que vem dia 10 né nós vamos postar mais poemas do grande mestre HP Lovecraft mas então hoje nós no interlúdio de horror vamos seguir com mais uma postagem do Arthur Marne a se juntar nessa playlist que tem dele aqui já a gente já narrou anteriormente o grande Deus Pan sua grande obra obra mais famosa dele e também nas duas versões versão conto e versão novela e vamos e também postamos um maravilhoso povo branco um conto que tem muita semelhança ambiental com esse com essa novela de hoje e com relação à vida do Arthur Marne eu sugiro que é assim mais fácil diminui o tamanho aqui da nossa introdução que vocês deem uma olhadinha aproveitam para ouvir novamente os contos que já foram narrados dele e lá a gente fala muita coisa da vida do Arthur desse grande autor esse grande autor que foi a base assim técnica conceitual espiritual do Lovecraft vocês vão perceber se todo mundo já percebeu isso né é uma só que tem que é bom lembrar o seguinte as obras do Arthur Marne por exemplo essa de hoje que é de 1895 ela o Lovecraft tinha cinco aninhos de idade quando ela foi publicada então tem aí algumas décadas de de antecedência aos conceitos do Lovecraft desculpe aos conceitos do Marne que foram e isso não é nenhum segredo o Lovecraft menciona isso frequentemente foram conceitos basilares assim da criação de toda a obra do Lovecraft tem uma homologia nítida entre uma obra a outra né é o conceito central de que existem coisas que antecedem o homem existem coisas que são é que são fantasias que são mitologias lendas que se misturam que são a forma que o ser humano encontrou ao longo do dos séculos para interpretar verdades que o antecederam isso acontece nos dois a diferença básica que a a criação do Lovecraft se situa normalmente na nova Inglaterra em Providence e o do Marne tem uma fundamentação muito mais antiga séculos e séculos anteriores que são as terras celtas particularmente o país de Gales a região em torno da cidade que ele nasceu Carmeyer então é o caso nesse conto aqui tem essa diferença imensa a outra coisa tem a diferença de alcance também né o Lovecraft ele começou a expandir esse conceito de entidades e realidades antecedentes à humanidade e expandiu e conectou com eventuais vidas extraterrestres de dimensões anteriores e tem todo aquele mundo do mundo mundo do mito tolo e do Dreamlands também do Lovecraft mas é obviamente uma coisa nascida da outra isso aí vocês já notaram perfeitamente então é isso que eu queria comentar primeiramente sobre sobre a vida e a obra do Arthur Marne sobre a questão do nome não precisamos nos repetir né tá lá nas postagens vale a pena reafirmar em vista da insistência da pronúncia errada que a gente vê na internet assim geral nome correto do nosso galês favorito vem a ser Arthur Marne galês não alemão inglês nada parecido com isso bem então nós temos a temos uma um detalhe vocês lembram do grande deus Pan grande deus Pan nós tínhamos um conto foi a primeira versão da obra né que foi que foi posta foi publicada lá um pouco antes dessa de hoje e adiante ele expandiu e transformou numa novela aonde tem diversos contos no caso do grande deus Pan são cinco pontos assim não muito amarrados de forma um tanto solta intencionalmente eu aproveito aqui para inserir um conceito que é muito comum você vem resenhas literárias se falar da uma característica do Marne alguns até comentam como um problema não é um problema de que as histórias são meio tem teriam entre aspas pontas soltas não tem nenhuma ponta solta tem o exercício de um conceito mais um né que o Lovecraft veio a desenvolver no futuro e ficou meio como um autor da ideia que o horror ele deve deve ser tão mais tão melhor quanto mais ele seja insinuado ou não e não descrito ou explicitado esse conceito mais elevado mais sofisticado do de horror tanto no cinema quanto na na literatura ele gerou problemas pelo Lovecraft na realidade porque o grande meio de escoamento da obra dele foi a uma publicação pulpe dedicada a coisas mais folhetinescas evidentemente então obras mais sofisticadas e mais de horror psicológico e que insinua situações têm dificuldade com os editores de revista pulpe é óbvio isso não aconteceu com o Arthur Marne ele não tinha esse meio de expressão então ele acabou que por força da qualidade da obra dele acabou sendo publicado normalmente em livros não teve esse tipo de coisa então o as tais pontas pontas soltas do da obra do Marne nada mais são de que esse do exercício desse conceito então são coisas assim meio que nos levam aquelas imagens nebulosas das montanhas lá do país de Gales é algo que você olha é realmente um lugar místico mesmo para quem não teve oportunidade vale a pena visitar é é é você tem aquela impressão a coisa que está nas montanhas que você pensa que está enxergando pensa que está vendo mas não é bem aquilo é uma outra coisa aquilo remete a milhares de anos passados é um ambiente perfeito para que esse tipo de para esse tipo de de literatura né já no caso da ambiência do no caso da ambiência do Lovecraft a nova Inglaterra apesar que os padrões da América né é antigo mas não dá para se comparar com aquele com Grey Hills ou aquelas aquele ambiente no país de Gales né são séculos mais antigo e aquela 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 aquele misticismo está mais impregnado está impregnado nas pedras nas pessoas nos animais na natureza em geral né até porque isso se conecta muito com a religião celta antiga e com as concepções de vida e concepções espirituais que a civilização celta sempre teve bom é isso que eu podia comentar sobre a obra assim um detalhe esse ele eu não vou me adentrar muito aqui no nos conceitos da história em si porque é difícil não dar spoiler muito difícil se você disser ah ele lida com um conceito tal já fica claro que acontece mas vocês vão ver com que que a essa novela lida e logo vão perceber que há dificuldade de se falar sem entregar o ouro logo mas ele lida com conceitos mitológicos com fantasias com lendas e aí eu queria que humildemente aproveitar o espaço eu venho sempre fazendo isso né vou colocar um contozinho meu aqui um link ainda é uma postagem minha bem antiga e portanto ainda não tinha introdução ainda não tinha um certo um certo um capricho maior na edição mas a história eu gosto bastante dela ela é ambientada no rio grande do sul e tem alguma semelhança bem pontual não quero obviamente é até um risco também postando aqui misturado com o mar mas eu vou aproveitar que chama-se a mãe do centeio no fundo no fundo o conceito é semelhante nós temos aqui uma lenda que tem uma explicação um pouco diferente do que a gente se acostumou a ver e ouvir contar pelas mães e nos livros de contos de fadas etc então não percam o mar mas não deixem de dar uma olhada nessa humilde criação minha aqui rogan muta ou a mãe do centeio ambientada lá no rio grande do sul o que mais que ainda posso falar chegamos aos nossos dez minutos regulamentares não é regulamentar nada eu ainda posso comentar com vocês o fato de que o grande deus pan e essa novela tem uma similaridade lá eu já tinha começado até a falar males de não escrever roteiro tinha começado a falar mas não acabei era um conto que foi expandido por uma novela com contos livremente conectados ou fracamente conectados aqui é a mesma coisa existiu um romance os três impostores de 1895 também composto não de contos mas de novelas sendo que a primeira novela desse desses três impostores é exatamente a novela do selo negro tem as demais histórias demais novelas dependendo de vocês a gente pode narrar todas e completar o romance os três impostores do Arthur Marra mas por hoje vamos ficar com essa novela que tem início meio e fim é totalmente auto contida como era o grande deus pan e espero que vocês gostem em 1892 a novela do selo negro Arthur Marra abraço saudações deixei por fim mas like logo antes de começar a história é garantido que vão gostar afinal é Arthur Marra não percam lá a mãe do centeio e é isso aí abraço a todo mundo saudações não percam os poemas do mestre HP Lovecraft no sábado dia 10 saudação com likes compartilhamentos e comentários principalmente para ajudar o canal a continuar crescendo como vem aproveito o espaço para agradecer a todo mundo saudações abraço divirtam-se a novela do selo negro parte da novela os três impostores de 1895 Arthur Marra tudo lhe deve ter parecido fantasioso e visionário como um sonho matinal após um despertar relatada por uma senhora em Leicester Square prólogo vejo que é um racionalista inveterado disse a senhora não me ouviu dizer que tive experiências ainda mais terríveis também fui cética em tempos mas após tudo que conheci já não poderei pretender estar cheia de dúvidas minha senhora retorqueu Phillips ninguém me fará negar a minha fé nunca irei acreditar nem pretenderei acreditar que dois e dois são cinco nem Eide sob quaisquer pretensões admitir a existência de um triângulo com dois lados está a ser um pouco apressado observou a senhora mas será que lhe posso perguntar se alguma vez ouviu falar no professor Greg nessa autoridade no campo da etnologia e assuntos afins muito mais do que meramente ouvir falar do professor Greg disse Phillips sempre acreditei que ele era um dos nossos observadores mais inteligentes e esclarecidos e a sua publicação mais recente manual de etnologia pareceu-me em tudo admirável no seu gênero de fato o livro mal tinha chegado as minhas mãos quando fui informado acerca do acidente que acabou por lhe abreviar a carreira ele tinha creio eu arrendado uma casa de campo durante o verão no oeste da Inglaterra e dizem que caiu num rio mas tanto quanto pude apurar o seu corpo nunca foi encontrado caro senhor conto sem dúvida com a sua descrição o seu modo de falar leva-me a confiar em si e o título desse trabalho que acabou de mencionar assegura-me que não é apenas um colecionador de banalidades vazias numa palavra creio que posso contar consigo acredito que deverá estar a pensar que o professor Greg morreu não tenho razões contudo para pensar que seja esse o caso o que? fosferou phillips atônito e perturbado acha então que não houve qualquer tragédia? mal posso acreditar Greg era um homem de caráter impoluto a sua vida privada apenas indicava uma aberta benevolência e embora eu próprio não seja dado a ilusões acredito que ele foi um cristão devoto e sincero de certo não irá querer insinuar que algum acontecimento menos honesto o forçou a abandonar o país uma vez mais está a ser um pouco apressado observou a senhora não foi nada disso que eu disse porém para resumir devo dizer-lhe que o professor Greg saiu numa manhã de casa de plena saúde física e mental nunca mais voltou mas o relógio dele e a corrente uma bolsa em que tinha alguns soberanos em ouro e outras moedas tal como um anel que ele usava sempre foram encontrados três dias mais tarde na encosta agreste e remota de uma colina a muitas milhas do rio esses artigos foram descobertos junto a um rochedo calcário de aspecto fantástico tinham sido embrulhados numa espécie de pergamino e atados com um fio de tripa seca abriram esse embrulho e no lado de dentro desse pergamino havia uma inscrição feita com uma substância vermelha esses caracteres eram indecifráveis mas assemelhavam-se a uma corruptela da escrita cuneiforme acredite que acho tudo isso imensamente interessante disse Phillips não se importa de prosseguir a circunstância que acabou de mencionar parece-me bastante inexplicável e estou ansioso para que me possa elucidar a jovem senhora pareceu meditar por momentos e então começou a contar a... novela do selo negro terei agora de lhe fornecer alguns pormenores acerca da minha história sou filha de um engenheiro civil chamado Steven Lally que teve a infelicidade de morrer no início de sua carreira antes de ter assegurado os meios de subsistência para a mulher e para seus dois filhos a minha mãe conseguia gerir a nossa pequena casa com um pecúlio que deve ter sido incrivelmente reduzido vivíamos numa aldeia remota porque a maior parte das coisas de que necessitávamos eram aí mais baratas eram aí mais baratas do que na cidade mas mesmo assim fomos criados com o mais severo dos orçamentos o meu pai era um homem inteligente e dado a leitura deixando-nos uma pequena mas bem selecionada série de livros que continham os melhores clássicos gregos latinos e ingleses esses livros eram o nosso único divertimento o meu irmão tanto quanto posso recordar aprendeu latim a ler as meditaciones de Descartes e eu em vez dos pequenos contos que as crianças geralmente leem não encontrei nada mais fascinante do que uma tradução da gesta romanorum assim fomos crescendo como crianças pacatas e estudiosas e com o passar dos tempos o meu irmão conseguiu ganhar sua vida tal como lhe disse continuei a viver em casa a minha pobre mãe era então uma inválida exigindo quase toda a atenção que eu pudesse dar e a cerca de dois anos faleceu após meses de uma doença dolorosa a minha situação não poderia ter ficado pior a velha mobília mal dava para pagar as dívidas de modo que tive de procurar um emprego os livros os livros enviei-os ao meu irmão sabendo como ele os iria apreciar estava completamente sozinha consciente do par coordenado daquele que era meu único familiar e embora tivesse vindo até Londres à procura de emprego pensando que assim poderia remediar as despesas jurei que o faria apenas por um mês e que se durante esse tempo não pudesse arranjar um emprego preferiria passar fome do que importuná-lo pedindo-lhe as poucas libras que ele pusera de parte para dias mais difíceis aluguei um modesto quarto num subúrbio distante o mais barato que conseguia encontrar vivia à base de pão e de chá e passava o meu tempo em vão a responder a anúncios e em idas frustradas até locais onde me pudessem contratar dia após dia semana após semana não conseguia arranjar nada até que por fim o prazo que eu dera a mim mesma se começava a esgotar deixando-me condenada à deprimente hipótese de morrer de fome a minha senhoria era de certo modo uma pessoa bem intencionada estava a par da óbvia escassez dos meus meios e estou certa de que nunca me iria por na rua eu é que me deveria ir embora para tentar morrer discretamente estávamos então no inverno e um nevoeiro espesso e branco surgia logo ao princípio da tarde tornando-se mais denso à medida que o dia ia passando era um domingo ainda me lembro e as pessoas de casa tinham ido à missa por volta das três da tarde saí e comecei a andar o mais rapidamente que podia ainda que me sentisse fraca por nada ter comido essa névoa branca envolvia todas as ruas num profundo silêncio uma camada gelada cobria os ramos das árvores e cristais de gelo brilhavam nas cercas de madeira dos jardins e pelo chão nesse chão cruel por baixo dos meus passos eu continuava a andar voltando à esquerda e à direita sem saber bem o que fazia nem me importar sequer com o nome das ruas e tudo de que me consigo lembrar dessa tarde de domingo me parece agora fragmentos soltos de um pesadelo com uma visão confusa seguia o meu caminho através de ruas meio cidadinas e meio rurais com áreas cinzentas que se esbatiam do meu lado nesse mundo nublado de penumbra enquanto no lado oposto da rua via vivendas confortáveis onde se vislumbrava o clarão de lareiras iluminando as paredes mas tudo de uma forma irreal muros de adobe vermelho e janelas luminosas vagas árvores e todo esse espaço que mal podia distinguir candeiros a gás ante os quais sombras brancas se esbatiam a perspectiva de linhas de elétrico sob as plataformas de estações um pouco mais acima o verde e o vermelho dos semáforos tudo isso não passava de imagens momentâneas adormecidas no meu cérebro cansado pela fome que então sentia uma vez por outra ouvi um som de passos sobre a linha férrea e havia homens que se cruzavam comigo bem agasalhados a estugarem o passo para não arrefecerem e sem dúvida a anteciparem já os prazeres de um bom fogão de sala onde haveria cortinas bem corridas sobre vidraças cobertas de gelo e boas-vindas por parte dos amigos porém à medida que a tarde ia escurecendo e a noite se aproximava havia cada vez menos pessoas no exterior e eu passava por rua após rua sem ver ninguém caminhava nesse silêncio branco como se percorresse os caminhos de uma cidade sepultada e à medida que ia ficando mais fraca e fatigada o meu coração enchia-se do medo da morte de súbito ao dobrar uma esquina alguém se aproximou de mim sob a luz de um candeeiro e ouvi uma voz a perguntar-me se eu não me importava de lhe indicar o caminho para Avon Road chocada por esse rumor de voz humana senti-me a desfalecer como se todas as minhas forças me abandonassem caí enrolada no passeio a soluçar e a rir numa acesa histeria saíra preparada para morrer e depois de atravessar a soleira da casa em que residia tinha abandonado já todas as minhas esperanças e recordações a porta ribombou então por trás de mim como um trovão e eu senti que uma cortina de ferro acabara de descer sobre minha vida e que daí em diante teria de continuar a caminhar num mundo de tristeza e de sombras entrara no palco do primeiro ato da morte depois veio a minha errância pela neblina essa brancura que tudo envolvia as ruas vazias o silêncio abafado de modo que quando essa voz me falou era como se eu já tivesse morrido e voltasse a vida em breves minutos consegui dominar os meus sentimentos e ao levantar-me vi que estava diante de um homem de meia idade com boa aparência e impecavelmente vestido este olhou para mim com um ar de comiseração estampado no rosto mas antes que eu lhe pudesse balbuciar a minha completa ignorância acerca dessa zona pois não fazia a mínima ideia onde me encontrava ele falou minha cara senhora parece estar muito afligida nem imagina como me assustou será que lhe poderei perguntar a causa dos seus tormentos asseguro-lhe que poderá confiar em mim é muito simpático da sua parte disse eu mas receio que já não haja mais nada a fazer encontro-me num verdadeiro beco sem saída não diga uma coisa dessas é ainda muito nova para poder falar assim venha andemos mais um pouco e fale-me das suas dificuldades talvez eu a possa ajudar havia algo de muito calmo e persuasivo nos seus modos e enquanto íamos andando resumi-lhe a minha história e contei-lhe o desespero que quase me oprimira até a morte não foi uma boa ideia ter desistido desse modo observou ele quando me calei um mês é um espaço muito curto para não nos podermos orientar em londres esta cidade deixe-me que lhe diga miss lally não é um espaço aberto e sem defesas é antes um lugar fortificado com um foço e muralhas duplas cheias de intrincadas curiosidades tal como tem acontecido nas grandes urbes as condições de vida tornaram-se extremamente artificiais não existe contudo nenhuma paliçada que possa impedir um homem ou uma mulher de conquistar essa cidade nas linhas cerradas de uma invenção sutil minas e buracos que requerem uma estranha habilidade para que os possamos ultrapassar a menina na sua simplicidade pensava talvez que lhe bastaria gritar para que todas essas muralhas se desfizessem em fumo mas já vai longe o tempo para tais vitórias não perca coragem em breve irá aprender os segredos do sucesso infelizmente caro senhor respondi eu não duvido que as suas conclusões possam estar corretas mas presentemente creio estar mesmo a morrer de fome falou-me de um segredo por amor de Deus diga-o já se é que sente alguma pena por este meu estado de desespero ele riu-se de um modo sincero é aí que reside a estranheza de tudo isso aqueles que conhecem o segredo não lhe poderiam revelar mesmo que quisessem trata-se sem sombra de dúvida de algo tão inefável como a doutrina central da franco-maçonaria mas uma coisa lhe poderia dizer que a menina penetrou pelo menos a pele mais superficial desse mistério e voltou-se a rir por favor não brinque comigo disse eu que fiz afinal que seja sou de tal modo ignorante que nem sei sequer de onde irá vir a minha próxima refeição desculpe está a perguntar-me o que fez encontrou-me vamos deixemos-nos de rodeios já vi que é uma autodidata o que não é assim tão terrível e eu preciso de uma preceptora para os meus dois filhos sou viúvo há alguns anos chama-me Greg estou a oferecer-lhe o emprego que mencionei e digamos que um salário de cem libras por ano mal lhe pude articular os meus agradecimentos e ao colocar-me nas mãos um cartão com sua morada e uma nota de banco o senhor Greg despediu-se de mim pedindo-me para o ir visitar dentro de um ou dois dias foi assim que conheci o professor Greg e não lhe será difícil adivinhar que a memória dessa tempestade fria que quase me pusera as portas da morte fez com que eu passasse a vê-lo como um segundo pai antes do final dessa semana já eu tinha iniciado as minhas tarefas o professor arrendaram uma velha mansão de adobe vermelho num subúrbio do oeste de Londres e foi aí rodeada de agradáveis reovados e pomares por entre o calmo murmurar de velhos oumeiros cujos ramos se balançavam sobre o telhado que se iniciou um novo capítulo da minha vida conhecendo tal como é o caso a ocupação do professor não o irá surpreender o fato de a casa estar repleta de livros por toda parte e de armários cheios de estranhos objetos e de ondos até que ocupavam todos os recantos nas enormes divisões do andar ferro Greg era um homem que apenas se entregava ao conhecimento e eu antes que me tivesse apercebido sentia-me já contagiada pelo seu entusiasmo ambicionando penetrar no espaço das suas apaixonadas pesquisas após alguns meses era jamais sua secretária do que a simples governanta encarregada dos seus dois filhos e durante muitas noites sentei-me a uma escrivaninha sob o quebra-luz de um candeeiro enquanto ele enquanto ele a andar de um lado para o outro por entre as sombras diante da lareira me editando as partes mais importantes do seu manual de etnologia contudo por detrás desses estudos mais exatos e concretos sempre detectei que algo se escondia a nostalgia e o desejo por um objeto ao qual ele nunca lhe dira e uma vez por outra chegava a interromper o que me estava a ditar para se entregar fascinado segundo me parecia pela distante hipótese de uma aventurosa descoberta por fim completou esse manual e começamos a receber provas da tipografia que me eram confiadas para uma primeira leitura antes de serem submetidas à revisão final do professor entretanto seu cansaço em relação ao assunto em que presentemente estava mergulhado e a aumentando e foi com o entusiasmo de um aluno num final de semestre que ele um dia me estendeu um exemplar do livro ora aqui está disse ele mantive a minha palavra prometi escrevê-lo e aqui agora já terei a liberdade de poder viver para me dedicar a coisas mais estranhas confesso-lhe miss Lally que inveja o renome de Colombo e creia que ainda me há de ver pelo menos assim o espero no papel de um explorador mas há muito pouca coisa para ser explorado disse-lhe eu creio que nasceu alguns séculos tarde demais para se entregar a uma aventura dessas receio bem que esteja enganada respondeu ele ainda existem não tenha a menor dúvida pequenas regiões por descobrir e até continentes de uma inusitada extensão ah miss Lally acredite no que lhe digo vivemos no meio de símbolos sagrados e de mistérios espantosos e nem sequer temos a noção de que poderemos vir a ser a vida pode acreditar não é uma coisa simples não é apenas uma massa de matéria cinzenta e um amontoado de veias e de músculos que poderão ser expostos com o auxílio de um bisturi cirúrgico o homem é o segredo que estou em vez de explorar e antes mesmo de o poder descobrir terei de atravessar mares verdadeiramente em capelados e oceanos e brumas com vários milhares de anos deverá conhecer o mito da perdida atlântida e se este for verdade e eu tivesse sido escolhido para ser o descobridor dessa terra fantástica apercebia-me de que uma grande excitação parecia ferver sob suas palavras e no seu rosto via estampada a ânsia de um caçador ante mim estava um homem que acreditava ter sido chamado para travar combates com o desconhecido uma onda de alegria invadiu-me quando me dei conta de que estaria de certo modo associada a ele nessa aventura e também eu me sentia imensamente entusiasmada com a perspectiva de tais investigações não tendo sequer parado para considerar o fato de desconhecer totalmente o que iríamos pôr a descoberta na manhã seguinte o professor Greg levou-me até a parte mais recôndita do seu escritório onde alinhada contra a parede havia uma série de pequenas gavetas todas muito bem etiquetadas que eram o resultado de anos de trabalho classificado através dessa extensão relativamente pequena aqui está minha vida disse ele aqui estão todos os fatos que consegui reunir à custa de tantos espaços e contudo tudo isso é coisa nenhuma quero dizer nada que possa ser comparado com o que irei tentar alcançar veja e conduziu-me até uma velha escrivaninha uma incrível peça de mobiliário já um pouco gasta que existia a um canto dessa divisão ele rodou então a chave na fechadura e abriu uma das gavetas alguns pedaços de papel continuou ele apontando para essa mesma gaveta e um pedaço de pedra preta rudimente talhada com umas quantas marcas estranhas e alguns riscos é tudo que esta gaveta contém aqui poderá ver um envelope com um carimbo vermelho já há 20 anos mas eu anotei a lápis umas quantas linhas no espaço reservado ao remetente e aqui poderá observar alguns recortes de uns quantos jornais locais pouco conhecidos se me perguntar qual o tema desta coleção não lhe irá parecer nada de extraordinário uma criada de quinto que desapareceu e nunca mais foi vista uma criança que teria escorregado junto a umas velhas ruínas na montanha alguns escritos indecifráveis num pedaço de pedra calcária um homem assassinado com o golpe de uma arma desconhecida é este o rastro que terei de investigar sim tal como a menina disse poderá haver uma explicação absolutamente plausível para tudo isso a rapariga poderia ter fugido para Londres para Liverpool ou para Nova York a criança poderá jazer no fundo de uma mina abandonada e as letras gravadas nessa pedra talvez não sejam mais do que o extravagante passatempo de um vagabundo sim, sim admito tudo isso mas sei que possuo a verdadeira chave veja e pegou então num papel amarelar caracteres inscritos numa pedra calcária encontrada nas grey hills li eu e em seguida reparei que havia uma palavra que tinha sido apagada talvez o nome de um condado e uma data de há 15 anos por baixo via uma série de esquisitíssimos caracteres com a forma de cunhos e de punhais tão estranhos e extravagantes como os do alfabeto hebraico agora veja o selo disse-me o professor Greg passando-me para a mão um pedaço de pedra negra com cerca de 20 centímetros de comprimento que terminava em algo semelhante a um calcador para o tabaco que se põe nos cachinhos mas bastante maior tentei observar a luz e vi para minha grande surpresa que esse selo continha os mesmos caracteres que eu já tinha visto no papel sim disse o professor são iguais e a inscrição nessa pedra calcária foi feita há 15 anos com uma substância vermelha ora os caracteres nesse selo datam pelo menos de há 4 mil anos talvez sejam mesmo mais antigos será que tudo isto não passará afinal de uma brincadeira perguntei não já tinha previsto essa hipótese nunca iria dedicar a minha vida a uma simples brincadeira tudo foi testado com suficiente rigor só uma pessoa para além de mim tem conhecimento da existência desse selo além disso existem outras razões que não irei abordar neste momento mas que quererais tu dizer perguntei não estou percebendo a que conclusões tudo isso nos possa levar minha cara Miss Lally trata-se de uma questão para a qual não pretendo encontrar resposta tão depressa talvez eu nunca consiga vir a dizer que segredos aqui se escondem nem que solução por enquanto apenas temos umas pistas vagas um esboço de tragédias de aldeia algumas marcas feitas com terra vermelhada numa pedra e um selo antigo uma série de dados bastante estranhos meia dúzia de provas e vinte anos passados antes mesmo que as pudesse recolher quem sabe que miragem ou terra incognita se poderá esconder por detrás de tudo isto estou a tentar vislumbrar algo para além das águas profundas Miss Lally e a terra que para lá delas se esconde poderá não passar de meras brumas apesar de tudo todavia creio não ser esse o caso e em alguns meses poderei provar se estarei ou não na pista certa deixou-me então e eu ao ver-me ali sozinha decidi decifrar o mistério refletindo sobre a solução a que todas essas excêntricas peças soltas poderiam conduzir eu própria não sou desprovida de imaginação e tinha razões mais do que suficientes para respeitar a solidez intelectual do professor todavia apenas poderia ver nos conteúdos dessa gaveta pedaços de uma fantasia e em vão tentava conceber que teoria se poderia basear nesses fragmentos que me tinham sido mostrados de fato com base em tudo que vira e ouvira poderia tão só vislumbrar o primeiro capítulo de um raro enredo e no entanto bem no meu íntimo ardia em curiosidade e dia após dia observava o rosto do professor Craig tentando descobrir algum prenúncio do que iria acontecer foi um dia após o jantar que ele me comunicou subitamente espero que possa fazer todos os preparativos necessários sem grande incômodo partiremos dentro de uma semana ah sim perguntei eu muito admirado e para onde vamos arrendei uma casa na parte oeste da Inglaterra não muito longe mas uma vila sossegada que em tempos foi uma cidade que albergava uma legião romana é um lugar muito monótono mas o campo é bastante agradável e o afresco não falta detentei-lhe um certo brilho nos olhos e adivinhei logo que essa mudança súbita estaria relacionada com a nossa conversa de alguns dias atrás só irei levar uns quantos livros comigo disse o professor Greg é tudo o resto ficará aqui até regressarmos tenho umas breves férias prosseguiu ele sorrindo para mim e não irei lamentar perder algum tempo de volta das minhas velhas pedras ossos e fragmentos sem importância não sei se sabe continuou ele mas há cerca de 30 anos que me tenho atido apenas a fatos já é tempo de me entregar a fantasias os dias passaram depressa e eu podia reparar que o professor quase tremia de uma excitação reprimida mas mal prestei atenção a ânsia que via nos seus olhos quando deixamos para trás essa velha mansão e iniciamos a nossa viagem saímos no começo da tarde e foi só ao pôr do sol que chegamos a essa pequena vila campesta estava cansada mas sentia um grande entusiasmo e o passeio através desses caminhos parecia-me um sono primeiro reparei apenas nas ruas sem ninguém do que julguei ser uma aldeia enquanto o professor Greg me ia falando da legião de Augusto de combates e de toda a tremenda pompa que acompanhava as suas águias em seguida vi um rio largo onde a maré tinha subido refletindo restos de um crepúsculo ainda a chamejar nas águas amareladas os amplos prados os campos onde o milho já secara e essa vereda profunda serpenteando pelas encostas entre as colinas e a água por fim começamos a subir e eu senti do ar tornar-se mais rarepeito olhei para baixo e vi um nevoeiro cerrado por sobre a linha do rio como uma mortalha e toda uma vaga e sombria região imaginei encorajada pela minha fantasia montes descomunais e bosques suspensos e contornos de colinas mais distantes lá muito ao longe uma gigantesca fornalha ardia na montanha à medida que pilares de chamas se iam reduzindo a um único ponto incendiado a nossa carruagem continuava a subir e só então reparei no hálito fresco e secreto do grande bosque por cima de nós era como se me sentisse flutuar nas suas mais profundas zonas com o som da água a correr o odor das folhas verdes e o respirar dessa noite de verão finalmente a carruagem parou e eu mal conseguia distinguir os contornos da casa enquanto esperava junto as colunas do alpendre o resto dessa noite parecia-me um sonho repleto de coisas estranhas rodeadas pelo amplo silêncio do bosque do vale e do rio na manhã seguinte quando acordei e olhei através da janela saliente desse enorme e antiquado quarto vi sob um céu cinzento uma região que para mim ainda era um mistério o longo e adorável vale onde o rio serpenteava lá muito embaixo atravessado a meio por uma ponte medieval de arcos empedrados uma clara presença de terras na lonjura e os bosques que apenas entrevirem sombras na noite anterior surgiam-me repassados de encantamento e o movimento calmo do ar que suspirava junto a janela entreaberta era para mim uma brisa desconhecida olhei através do vale e para além deste colina após colina como onda após onda e aí uma vaga voluta de fumo azulado elevava-se lentamente no ar da manhã desde a chaminé de uma casa cinzenta de quinta havia uma elevação irregular coroada de pinheiros escuros e na distância dei-me conta do risco branco de uma estrada que trepava para depois desaparecer numa região inimaginável mas o limite de tudo aquilo era a grande muralha de montanhas que se elevava a oeste e terminava numa fortaleza de escarpas e numa grande nuvem arredondada contra o céu reparei no professor Greg a andar de um lado para o outro no terraço por baixo das janelas e era-me por demais evidente que se estava a deliciar com essa sensação de liberdade e com a ideia de se ter afastado durante uns tempos das suas tarefas oficiais quando fui ter com ele havia uma exaltação na sua voz enquanto apontava para esse pedaço de vale e de rio serpenteante sob essas belas colinas sim disse ele é uma zona estranha e lindíssima que pelo menos para mim parece estar repleta de mistério espero que não se tenha esquecido da gaveta que lhe mostrei pois e creio que se apercebeu logo de que eu não vim para aqui apenas preocupado com as crianças ou desejoso de ar fresco pelo menos creio ter podido adivinhar o que me acabou de dizer responde mas deverá compreender que eu nem sempre conheço a natureza das suas investigações e que a relação entre as mesmas e esse lindíssimo vale é algo que eu não poderia sequer imaginar sorriu então para mim de um modo estranho é acha que estou a criar um mistério apenas por amor ao mistério perguntam se não lhe contei nada até agora é porque nada tenho para lhe contar nada de definitivo quero dizer nada que se possa traduzir num objetivo preto no branco tão maçador ou inatacável como qualquer relatório parlamentar para mais tem um outro motivo há muitos anos li um parágrafo num jornal que por acaso me chamou a atenção e me revelou num breve instante todos os pensamentos dispersos e fantasias ainda não de todo formadas com os quais através de especulativas horas de ócio tinha vindo a conceber toda uma hipótese vi logo que me embrenhava por caminhos poucos seguros a minha teoria era poder mais fantástica e pouco ortodoxa e nunca me teria passado pela cabeça escrever o menor resquício da mesma para publicação porém pensei que na companhia de cientistas como eu homens que estavam bem familiarizados com o método das verdadeiras descobertas já fartos de saber que o gás que hoje em dia ilumina qualquer taberna fora em tempos apenas uma atrevida hipótese digamos que com homens como esses talvez pudesse vir a formular o meu sonho por exemplo a atlântida a pedra filosofal ou outros assuntos semelhantes sem recear expor-me a ridículo mas logo me dei conta de que estava redondamente enganado os meus amigos olharam intrigados uns para os outros e depois para mim e eu pude adivinhar um certo laivo de comiseração bem como um insolente desdém nos olhares que trocaram um deles veio visitar-me no dia seguinte insinuando que eu deveria estar a sofrer de um esgotamento cerebral provocado por um excesso de trabalho para ser mais direto perguntei-lhe então acha que estou a enlouquecer? acredite que não é essa a minha opinião e conduziu-o até a porta sem lhe insinuar sequer a minha revolta desde esse dia jurei nunca mais revelar o mais ínfimo pormenor acerca da natureza da minha teoria a quem quer que fosse apenas assim pude alguma vez mostrar os conteúdos da minha gaveta apesar de tudo posso estar apenas a perseguir um arco-íris e talvez tivesse sido enganado por toda uma série de coincidências mas aqui onde me vê embrenhado no místico murmúrio do silêncio entre bosques e colinas selvagens estou mais seguro do que nunca de que existe realmente uma pista concreta venha é já tempo de entrarmos na casa para mim havia em tudo isso qualquer coisa fantástica e fascinante sabia bem que como nos seus escritos acadêmicos o professor Greg avançava passo por passo quando mesmo em causa certos momentos do seu raciocínio e nunca se aventurando a conclusões que pudessem ser facilmente rebatíveis não obstante podia intuir mais pelo seu olhar do que pela persistência do seu tom de voz que ele possuía já a hipótese que sempre o motivara e eu que apesar da minha imaginação também tinha um meu lado de ceticismo agudizado pela sugestão de um certo maravilhoso não podia deixar de me perguntar se ele não se entregara a uma espécie de monomania abdicando desse modo do método científico que até então norteara toda a sua vida contudo apesar dessa imagem de mistério que me assombrava os pensamentos estava completamente rendida aos encantos da região por cima dessa casa apagada na vertente da colina começava a encosta uma longa linha escura que se poderia observar das colinas adjacentes estendendo-se por muitas milhas de norte a sul e dando lugar ao norte a regiões ainda mais inóspitas a colinas sem cultivo e abandonadas propriedades privadas constituia um território em tudo estranho e inóspito tão desconhecido para os ingleses como a África mais profunda o espaço de alguns campos em socalcos era a única coisa que separava a casa da floresta e as crianças deliciavam-se quando me seguiam por carreiras entre arbustos ao longo de enlaçadas paredes de bétulas claras até ao cume do bosque onde poderíamos vislumbrar por um lado e para além do rio as várias elevações de terreno e a muralha montanhosa a oeste e por outro a irrumpente profusão de milíades de árvores sobre cumes aplanados e o mar brilhante amarelado na tênue e costa muito ao fundo eu costumava então sentar-me sobre a relva quente que cobria a estrada romana enquanto as duas crianças corriam em volta à procura de bagas que cresciam nas margens do rio aí sob o céu azul e o rolar de nuvens brancas vindas do mar para as colinas como velhos galeões de velas enfunadas escutando os murmúrios do enorme antigo bosque vivia apenas para me deliciar e só me lembrava de coisas estranhas quando voltávamos para casa e encontrávamos o professor Greg fechado na pequena divisão que ele transformar em escritório ou então a passear pelo terraço com o ar entusiasmado e paciente de um pesquisador decidido numa manhã oito ou nove dias depois da nossa chegada olhei pela minha janela e vi toda a paisagem a transformar-se diante dos meus olhos as nuvens tinham descido e escondiam as montanhas a oeste um vento sul empurrava a chuva em longas cordas através do vale e o pequeno riacho que nascia numa colina abaixo da casa tinha agora uma torrente avermelhada que se apressava na direção do rio viemo-nos obrigados a ter de ficar agasalhados em casa e depois de ter dado as lições aos meus alunos sentava-me numa salinha em que os despojos de uma biblioteca ainda ocupavam uma velha estante inspecionara já essas proteleiras uma ou duas vezes mas o conteúdo das mesmas não me atraíra volumes de sermões do século dezoito um velho livro sobre o ofício de ferreiro uma coleção de poemas de pessoas ilustres a conexão de prideaux e um velho volume de pop eram tudo que aí se encontrava e não tinha quaisquer dúvidas de que alguma coisa de mais valor ou de maior interesse já fora dali retirada então porém talvez movida pelo tédio comecei a reexaminar essas bolorentas capas de couro e de carneira encontrando para minha grande alegria um velho em um quarto impresso por Stefani contendo os três livros de Pomponio Mela de Cito Orbis e outros de velhos geógrafos sabia latim suficiente para poder perceber as frases mais comuns e em breve fiquei entusiasmada por essa mistura de verdade e de fantasia como a luz que brilhava no pequeno espaço do mundo e mais além seria só neblina e sombras e formas terríveis ao passar os olhos pelas páginas claramente impressas a minha atenção recaiu no título de um capítulo de Solines onde li as seguintes palavras Mira de intimes gentibus Libie de lapide execontalito ou seja maravilhas das gentes que habitam as partes mais profundas da Líbia e acerca da chamada pedra dos sessenta este velho título atraia-me e eu continuei a ler em montibus horrendis fix da mistéria celebrat de omnibus nihil aliud ili prefs perunt quant figuram abumano ritu proorsus esulant odorunt deum luces istridunt potheus quam locuntur vox absonan exine ohore auditur lapide quodem gloriantur quen es incontaliton focant de quunt ennin unc lapiden sexaginta notas ostendere cuius lapides nomen secretum inefabile colunt quod exaxar e essas gentes traduzi eu habitam em lugares secretos e remotos e celebram revoltantes mistérios em horrendos montes nada em comum tem com os homens senão os seus rostos os costumes da humanidade são eles totalmente desconhecidos e odeiam a luz do sol se sigam em vez de falarem as vozes são ásperas e não se podem ouvir sem despertar medo vangloriam-se com uma certa pedra que eles chamam de pedra dos sessenta pois dizem que ela exibe sessenta caracteres e essa pedra tem um nome secreto e inefável que é exaxar rime ante a estranha inconsequência de tudo isso e achei que talvez essa passagem ficasse melhor em Simba o marinheiro ou em outra das noites suplementares quando vi o professor Greg durante o dia contei-lhe o que descobriram nessa estante e falei-lhe dos perfeitos absurdos que tinha estado a ler para minha grande surpresa ele olhou para mim com uma expressão de genuíno interesse isso é muito meia não isso é mesmo muito curioso disse ele nunca achei que valesse a pena pesquisar entre os antigos geógrafos e creio que perdi bastante ah essa é a passagem não é lamento muito mas irei ter de levar comigo este livro que tanto estava a entreter no dia seguinte o professor pediu-me que viesse até o seu escritório vi-o sentado a uma mesa em frente da luz da janela a escrutinar muito atentamente um objeto com uma lupa ah Miss Lally disse ele gostaria de poder contar com o auxílio dos seus olhos esta lupa é bastante boa mas não tanto como a que deixei em casa importa-se de examinar isso e dizer-me quantos caracteres é que aqui consegue contar deu-me então o objeto que tinha na mão vi que se tratava do selo negro que ele me mostrava em Londres e senti que o meu coração começava a palpitar só de pensar que iria finalmente descobrir alguma coisa peguei no selo e colocando-o sob a luz examei um por um esses caracteres grotescos em forma de cunhal conto sessenta e dois disse-lhe ao fim de algum tempo sessenta e dois não é impossível já estou a ver o que fez contou este mais este e apontou para duas marcas que eu julgara serem letras como as outras sim sim continuou o professor Greg mas estas são obviamente riscos sem conexão com o resto e isso foi a primeira coisa em que reparei sim é mesmo isso muito obrigado Miss Lally já me estava a ir embora bastante desapontada por me terem chamado apenas para contar o número de marcas nesse selo negro quando de súbito me lembrei do que estiver a ler nessa manhã mas professor Greg retorquei eu quase sem fôlego o selo o selo a PXECONTALITOS que Soli nos mencionava é a pedra a que chamavam IXAXA sim disse-lhe creio que seja mesmo essa pedra ou então trata-se de uma simples coincidência nunca será demais termos mesma certeza quando se trata dessas coisas as coincidências podem dar cabo de um professor saio muito intrigada com o que acabara de ouvir Mais do que nunca frustrada por não ter podido encontrar a verdadeira chave para esse labirinto de estranhos dados. O mau tempo durou mais três dias, mudando de aguaceiros fortes para um denso nevoeiro, que tudo enchia de gotas de umidade. Era como se nos tivéssemos encerrado no interior de uma nuvem branca, que mantivesse o resto do mundo bem longe de nós. Entretanto, o professor Gregg continuava a desenvolver o seu obscuro trabalho no escritório, sem qualquer vontade, segundo me parecia, de entrar em confidências ou mesmo de falar. E eu ouvia o caminhar de um lado para o outro, com passos nervosos, como se já estivesse cansado de tanta inação. Na quarta manhã já o tempo mudara, e estávamos sentados à mesa onde tomávamos o café da manhã, quando o professor me disse bruscamente. Precisamos de mais ajuda nesta casa, de um rapaz de 15 anos, ou 16, não sei, não sei estar a ver. Há muitas pequenas tarefas que acabam por tomar todo o tempo as criadas, e que um rapaz poderia fazer muito melhor. Mas creia que as raparigas ainda não se queixaram, observei eu. De fato, a Anne até mencionou que aqui havia muito menos trabalho que em Londres, dado não haver tanto pó. Ah, sim, são raparigas muito dedicadas, mas acho que poderemos usar a ajuda de um rapaz. De fato, é precisamente isso que me tem estado a preocupar nesses últimos dois dias. — A preocupá-lo? — disse eu, muito admirada, pois o professor nunca se interessara pelos assuntos caseiros. — Sim — disse ele. — O tempo não sei se está a ver. Eu nunca poderia ter saído por esse nevoeiro escocês. Não conheço muito bem a região, e perder-me-ia com toda facilidade. Mas esta manhã vou ver se consigo arranjar um rapaz. — E como sabe-se esse rapaz existe nessas imediações? — Sobre isso não tenho quaisquer dúvidas. Terei apenas de andar dois ou três quilômetros, mas tenho a certeza de que irei encontrar o moço de que preciso. — Pensei que o professor estivesse a brincar, mas, embora o seu tom fosse bastante casual, havia algo de sombrio e vincado nas suas feições que me intrigou. Vi-o pegar na bengala e ficar de pé junto à porta meditabundo. Quando voltei a passar pelo corredor, ele chamou-me. — A propósito, Miss Lally, há uma coisa que lhe queria dizer. Já deve ter ouvido falar, creio eu, do fato de estes rapazes do campo não serem lá muito brilhantes. — Pacóvios seria um termo demasiado agreste e acabam por ser chamados castiços ou algo desse gênero. Espero que não se importe se o moço que o arranjar não for dos mais inteligentes. Trata-se de um rapaz perfeitamente inofensivo, é claro, e para engraxar botas não lhe será necessário qualquer esforço mental. E, ao dizer isso, desapareceu, pondo-se a caminhar pela estrada que conduzia ao bosque, enquanto eu ainda continuava embasbacada. Foi então que, pela primeira vez, ao meu espanto se juntou uma súbita impressão de terror, vinda nem sei bem de onde e totalmente inexplicável mesmo para mim, apesar de ter sentido por momentos no meu coração algo semelhante ao frio da morte, assim como a sensação de um medo ainda indefinível do desconhecido, bem pior do que a própria morte. Tentei ganhar coragem respirando a brisa fresca que soprava do mar, e na luz do sol que se sucede a chuva não obstante, esses bosques míticos pareciam encher-se de penumbras à minha volta, e a visão do rio, serpenteando entre os caniços e o cinzento prata da velha ponte, desenhavam-me na mente símbolos de uma vaga e horrível premonição, tal como a mente de uma criança imagina coisas tenebrosas nos objetos mais inóculos e familiares. Duas horas mais tarde, o professor Greg voltou, encontrei-o quando ainda vinha a descer a estrada, e perguntei com uma vascalma se ele tinha conseguido encontrar o tal rapaz. Com certeza, respondeu-me. Pude encontrar um, sem qualquer dificuldade. Chama-se Jervais Craddock. Espero que nos venha a ser muito útil. O pai dele já morreu há vários anos, e a mãe, com quem tive oportunidade de falar, pareceu-me ter ficado muito contente, dada a hipótese de poder receber alguns shalings a mais, todos os sábados à noite. Tal como eu prefiro, não é lá muito esperto, e por vezes, segundo o que a mãe dele me disse, tem ataques, mas também não lhe iremos confiar a louça. De modo que não terá importância, não acha? E também não é nada daquilo a que poderíamos chamar um sujeito perigoso. Não sei se está a ver, apenas um pouco fraco. E quando chega ele? Amanhã de manhã, às oito. A Ania há de informá-lo acerca de suas tarefas e do modo como as desempenhar. A princípio, regressará à casa ao fim do dia, mas talvez se venha a tornar mais conveniente para ele dormir aqui, e apenas voltar à casa aos domingos. Não havia nada que eu pudesse dizer acerca desse assunto. O professor Greg falava com um calmo tom de certeza, como conviria a uma situação semelhante. Contudo, eu não conseguia dominar a minha sensação de espanto perante tudo aqui. Sabia que, na realidade, não seria necessária mais ajuda no que dizia a respeito à lida da casa. E o fato do professor me ter dito que o rapaz que ele iria contratar era um pouco simples, seguido por essa mesma confirmação, pareceu-me extremamente bizarro. Na manhã seguinte, a criada veio dizer-me que o rapaz chegará às oito, e que ela ainda estava a tentar arranjar qualquer coisa que ele pudesse fazer. Não me parece que seja lá muito certo da cabeça, menina, comentou ela. E, mais tarde nesse dia, vi-o a ajudar o idoso que trabalhava no jardim. Era um jovem com cerca de 14 anos, de olhos e cabelos negros, com uma tês morena, e vi logo, pela expressão vazia nos seus olhos, que ele teria uma certa deficiência mental. Quando passei por ele, tocou na testa de um modo curioso, e ouvi-o responder ao jardineiro com uma voz estranha e áspera, que me chamou a atenção. Essa voz quase me pareceu a de alguém que estivesse a falar desde as profundezas da terra, e tinha algo de sibilino, como o restolhar de um fonógrafo à medida que a agulha vai percorrendo o cilindro. Pareceu-me estar ansioso por poder fazer o que lhe fosse possível, e era dócil e obediente. Moran, o jardineiro que conhecia muito bem a mãe dele, assegurou-me que esse rapaz nunca fizera mal a ninguém. Ele é um bocado esquisito, disse-me. Mas também não admira, se pensarmos em tudo porque a mãe passou antes dele nascer. Não cheguei a conhecer o pai muito bem, um tal Thomas Craddle, mas sei que era, sem dúvida, um excelente trabalhador. Apanhou uma doença nos pulmões por ter de trabalhar na umidade dos bosques. Nunca se restabeleceu, e acabou por morrer num abrir e fechar de olhos. E dizem que a senhora Craddle quase enlouqueceu. De qualquer modo, o senhor Ilia, o Tikor, encontrou-a toda enrolada nas Greyhills, a gritar e a chorar como uma alma penada. E o Gervas nasceu oito meses depois. E, tal como eu estava a lhe dizer, foi sempre um bocado esquisito. Até há quem diga que, quando ele mal sabia andar, assustava as outras crianças com os ataques e com os seus guinchos roucos. Uma palavra nessa história despertara-me uma recordação. E, com um ar de vaga curiosidade, perguntei ao idoso onde eram as Greyhills. — Lá para cima — disse ele, com o mesmo gesto que usara antes. — Terá de passar pela taverna Fox and Hounds, e através da floresta e das antigas ruínas. Fica bem a dez quilômetros daqui, e é um lugar muito estranho. Segundo dizem, é a terra mais árida entre Malmouth e este sítio, embora tenha boas pastagens para os carneiros. Sim, foi uma coisa muito triste por essa pobre senhora Credo. O idoso voltou ao seu trabalho, e eu pus-me a andar pelo caminho, entre um rinque de árvores nodosas e retorcidas pela idade, a pensar na história que acabara de ouvir e tentando encontrar nela o pormenor, ou a chave que despertara qualquer coisa na minha memória. De súbito, tudo se tornou muito claro. Tinha visto uma referência às Greyhills, no papel amarelado que o professor Greg retirara da gaveta da escrivaninha. Uma vez mais, fui dominada por sentimentos de medo e curiosidade. Lembrei-me dos estranhos caracteres copiados da pedra calcária, e, de novo, das semelhanças destes com a inscrição nesse antiquíssimo selo, bem como das fábulas fantásticas do geógrafo romano. Vi, então, que para além de quaisquer dúvidas, se a coincidência não tivesse construído todo esse cenário, e não tivesse arranjado todos esses bizarros acontecimentos com uma certa arte, eu ainda me iria tornar uma espectadora de coisas totalmente fora do vulgar, e das experiências mais rotineiras da vida. O professor Greg, segundo me dava conta com o passar dos dias, estava entusiasmadamente a seguir uma pista e a emagrecer de ansiedade. Ao entardecer, quando o sol flutuava no topo da montanha, era vê-lo a passear pelo pátio, para cá e para lá, com os olhos postos no chão, enquanto a bruma ia alastrando pelo vale. A quietude da noite nos tornava próximas certas vozes distantes, e o fumo azul voluteava sobre as chaminés facetadas da casa da velha quinta, tal como o tinha visto na primeira manhã em que a ir chegar. Já lhe confessei que eu era uma pessoa cética, e embora pouco ou nada compreendesse, comecei a encher-me de receio, recitando para mim mesma os repetidos dogmas da ciência, segundo os quais toda a vida é apenas material, e que no sistema das coisas já não existe nada como uma terra ainda por descobrir, mesmo para além das mais remotas estrelas, onde o sobrenatural ainda poderia encontrar uma certa razão de ser. Todavia, também me começava a intrigar o fato de a matéria poder ser, na realidade, tão misteriosa e desconhecida como o espírito, e de a ciência apenas ter aflorado a sua verdadeira natureza, tendo obtido unicamente um vislumbre das suas mais internas maravilhas. Um dia, porém, destaca-se entre os outros, como um sombrio farol avermelhado, anunciando uma maldade vindoura. Estava sentada no banco do jardim, a ver o rapaz Cradock a mongar os canteiros, quando fui subitamente surpreendida por um ruído áspero e cavo, semelhante ao uivo desesperado de um animal selvagem. E fiquei chocada e quase sem fala, quando vi o infeliz rapaz de pé diante de mim, com o corpo todo a tremer e com o bolso em espasmos intervalados, como se uma corrente elétrica lhe estivesse a percorrer o corpo, fazendo-o ranger os dentes e deitar espuma pela boca, enquanto no rosto se lhe desenhava uma horrível máscara de humanidade. Dei um grito de terror. O professor Greg veio logo a correr, e assim que conseguia apontar para o rapaz, vi que este acabara de cair para a frente, e estava agora estendido na terra úmida, ondulando como um verme cego, com uma série de ruídos, cicios e sons incompreensíveis a saírem-lhe dos lábios. Era como se ele vomitasse uma linguagem infame, com palavras, ou com o que me pareceu serem palavras, que poderiam ter pertencido a uma língua a muito morta, e profundamente enterrada nas lamas do nilo, ou nos recessos mais escondidos de uma floresta mexicana. Por momentos aflorou-me um pensamento, ao sentir os meus ouvidos ainda revoltados por esse clamor infernal. De certo, trata-se da própria linguagem do inferno. E depois voltei a gritar repetidamente, enquanto corria gelada de pavor. Tinha visto o rosto do professor Greg, quando este se inclinou sobre o infeliz rapaz para o levantar, e ficar estupefata ante o brilho de exaltação que se lhe parecia libertar de cada traço. Quando me sentei no meu quarto, com as portadas fechadas e ambas as mãos sobre os olhos, ouvi passos pesados no andar de baixo. E depois informaram-me de que o professor tinha levado o Credoc para seu escritório e fechado a porta-chafe. Ouvi vozes como em distintos murmúrios, e tremia só de pensar no que poderia estar a acontecer, a escassos metros do local onde me sentara. Estava ansiosa por poder fugir para os bosques e para a luz do sol. E, contudo, temia confrontar-me com alguma visão terrível. Por fim, quando já rodava nervosamente a maçaneta da porta, ouvi a voz do professor Greg, que me chamava com um tom de animada boa disposição. Já está tudo resolvido, Miss Lally. O pobre rapaz já se restabeleceu. E já fui tratar das coisas para que ele possa dormir aqui a partir de amanhã. Talvez eu possa ajudar. Sim, disse ele mais tarde. Foi uma coisa horrível de se ver, e não me admiro nada que se tivesse assustado. Esperemos que uma boa alimentação lhe possa dar mais forças, mas receio que nunca se possa curar completamente. E adquiria essa triste expressão convencional de desapontamento, que geralmente se assume sempre que se fala de uma doença incurável. No entanto, bem por baixo de tudo isso, podia perceber-me de uma alegria interior, que não ousava encontrar um modo de se exprimir. Era como se olhássemos para a superfície transparente e plana do mar, e víssemos, nas suas profundidades e revoltas, uma tempestade de vagas procelosas. Para mim, tornava-se um problema premente e angustiante que esse homem, que me tinha tão bondosamente salvado dos rigores da morte, e se mostrava em todos os aspectos da vida tão cheio de piedade, benevolência e premeditada brandura, estivesse, pela primeira vez, tão obviamente do lado dos demônios, a ponto de obter um prazer mórbido com as aflições de uma pobre criatura. Para além disso, debatia-me com uma dificuldade espinhosa, tentando encontrar uma solução. Mas, sem que pudesse seguir qualquer pista, sentia-me rodeada pelo mistério e pela contradição. Não descobria nada que me pudesse ajudar, e comecei a pensar se, afinal, não iria pagar bem caro o fato de me ter escapado ao nevoeiro dos subúrbios. Dei a entender ao professor alguns destes meus pensamentos. Pelo menos não lhe ocultei o meu estado de completa perplexidade. Porém, no momento seguinte, tamentei logo essa minha atitude ao ver o seu rosto contorcer-se com um espasmo de dor. — Minha cara, Miss Lally, disse ele, de certo não estará a planejar deixar-nos. Não, não, nunca poderia fazer uma coisa dessas. Desconhece até que ponto eu conto consigo, como continuo a prosseguir nas minhas investigações com toda confiança, sabendo que se encontra aqui, para tomar conta dos meus filhos. — Acredite, Miss Lally, que é a minha guarda-costas, pois deixe-me que lhe diga que os assuntos em que me encontro envolvido não são de todo desprovidos de perigo. Creio que ainda não se esqueceu do que eu lhe disse na primeira manhã em que aqui chegamos. Que os meus lábios permanecem fechados por uma antiga e firme resolução, até se poderem abrir, não para pronunciarem uma engenhosa hipótese ou uma vaga conjectura, mas fatos irrefragáveis, tais como os que se demonstram através da matemática. Pense melhor, Miss Lally, pois nem por sombras me passa pela cabeça mantê-la aqui contra suas próprias impressões mais pessoais. Contudo, permita-me dizer-lhe que estou persuadido de que é aqui, entre esses bosques, que residem os seus deveres mais importantes. Fiquei comovida com a eloquência das suas palavras e ao lembrar-me de que esse homem, apesar de tudo, tinha sido a minha salvação, apertei na minha mão a sua, prometendo servi-lo de uma forma leal e sem mais hesitações. Alguns dias depois, o prior da nossa igreja, uma pequena construção cinzenta, severa, mas acolhedora, situada sobre a margem do rio, diante do movimento das marés, veio visitar-nos, e o professor Gregg não teve dificuldade em persuadi-lo para que ficasse mais tempo e jantasse conosco. O senhor Mayrick pertencia a uma velha família de proprietários rurais, cuja mansão se situava entre as colinas, a cerca de treze quilômetros de distância. Há muito enraizado nesta região, o prior era uma testemunha viva dos costumes desusados e das antigas tradições desse local. Os seus modos simpáticos, com uma certa estranheza contida, em breve conquistaram o professor Gregg, e, pela altura em que os queijos foram servidos, quando um raro vinho da Borgonha já começava a exercer a sua magia, os dois homens entusiasmaram-se, talvez devido a essa bebida, e começaram a falar de filologia, com o interesse que um burguês poria na obtenção de um título nobiliar. O prior começara a elaborar acerca da pronúncia das consoantes duplas galesas, e a produzir sons semelhantes ao gorgolejar dos seus ribeiros, quando o professor Gregg o interrompeu. A propósito, disse ele, no outro dia deparei-me com uma palavra muito estranha. Conhece o meu ajudante, o pobre Gervas Craddock? Ele tem o mau hábito de falar alto consigo mesmo, e anteontem estava eu a passear pelo jardim quando ouvi. É claro que ele nem sequer se apercebeu da minha presença. Não consegui decifrar muitas das coisas que ele disse. Os sons eram tão estranhos, meio sibilantes, meio guturais, e tão curiosos com esses L duplos de que me têm estado a falar. Não sei se poderei dar-lhe uma ideia desse som. E chá-xá é talvez a forma mais aproximada que conseguirei pronunciar. Mas esse cá deveria ser um qui grego ou semelhante ao rota espanhol. Que quererá isso dizer em galês? Em galês? Perguntou o prior. Não existe tal palavra em galês, nem outra palavra que remotamente se lhe assemelhe. Estou familiarizado com o galês literário, como geralmente é designado, e tal como outras pessoas com os dialetos mais coloquiais. Mas essa palavra não existe, pelo menos de Angliciausk. Para além disso, nenhum dos Credoc conhece uma única palavra de galês. A língua encontra-se praticamente morta nessa região. Acha que sim? Tudo o que diz me interessa bastante, Sr. Merrick. Confesso que a palavra também não me pareceu galesa, mas pensei tratar-se talvez de uma corruptela local. Não. De fato, nunca ouvi essa palavra, nem nenhuma outra semelhante. Acrescentou ele, sorrindo enigmaticamente. Se pertence a alguma língua, só se for a das fadas, o Tluíltec, como geralmente é designada. A conversa prosseguiu em torno da descoberta de uma vila romana nas imediações. Mais tarde, abandonei a sala e sentei-me sozinha para meditar melhor nessas estranhas pistas. Quando o professor mencionara essa palavra curiosa, reparei como os seus olhos brilhavam na minha direção, e embora a pronúncia que ele sugerira me parecesse por demais grotesca, reconheci a palavra que constava na pedra, com 60 caracteres, mencionada por Solíneos, o selo negro, fechado em alguma gaveta secreta de seu escritório, para sempre, por uma raça extinta, com traços que nenhum ser humano conseguia ler. Traços que poderiam, tanto quanto me poderia perceber, constituir o véu de horríveis feitos praticados num tempo imemorial e esquecido desde a altura em que as colinas tinham começado a tomar forma. Quando desci na manhã seguinte, encontrei o professor Greg no pátio, numa das suas exaltadas deambulação. Repare na ponte, disse ele logo que me viu. Repare na beleza do seu desenho gótico, nos ângulos entre os arcos, e no tom prateado de suas pedras cinzentas, sob a luz da manhã. Confesso-lhe que me parece quase simbólica, que deveria ilustrar a alegoria mística da passagem de um mundo para o outro. Professor Greg, disse eu cheia de calma, já é tempo que eu saiba alguma coisa acerca do que tenha estado a passar, ou do que ainda poderá acontecer. Durante alguns momentos, tentou ignorar essa minha observação, mas tornei a fazer-lhe a mesma pergunta ao fim da tarde. E reparei que o professor exultava de entusiasmo. Então, ainda não percebeu? Perguntou ele, quase a gritar. Mas já informei de muitas coisas, sim, e também já lhe mostrei muitas outras. Creio que terá ouvido quase tudo o que sei. E o que viu, o que eu vi, ou pelo menos... E o seu tom de voz tornou-se de súbito mais sério. O suficiente para que tudo se lhe torne claro como água. As criadas disseram-lhe, não duvido, que esse infeliz rapaz teve outro ataque, anteontem à noite. Acordou-me aos gritos, com essa voz que a menina ouviu no jardim. E fui ter com ele, e graças a Deus, ainda bem que nunca chegou a ver o que eu vi, nessa mesma noite. Mas creio que estarei a perder o meu tempo. Já não tenho muito mais o que fazer aqui. E creio que deverei regressar à cidade dentro de três semanas, pois tenho uma série de lições a preparar, e preciso de aceder a todos os meus livros. Alguns dias mais, e tudo terá terminado. Então já não terei de recorrer a insinuações, ou ser ridicularizado como um louco ou um intrujão. Não, poderei falar abertamente, e hei de ser ouvido com a emoção que talvez nenhum outro homem tenha conseguido captar, dada a estupidez de seus colegas. Fez uma pausa, e parecia estar cada vez mais radiante perante a alegria de uma grande e admirável descoberta. Mas tudo isso será ainda num futuro. Num futuro próximo, bem sei. Mas num futuro. Continuou ele. Há ainda algumas coisas a fazer. Lembra-se de eu lhe ter dito que as minhas pesquisas não eram totalmente isentas de perigo? Sim. Terei ainda de enfrentar algo perigoso, que nem sequer imaginava, ao falar anteriormente sobre o assunto, que até certo ponto ainda ignoro. Mas tratar-se-á de uma estranha aventura, da derradeira, do último elo demonstrativo de uma cadeia. Percorri a sala de um lado para o outro, à medida que ia falando, e eu podia ouvir na sua voz inflexões conflituosas de exaltação e desânimo, ou talvez devesse dizer de espanto, do espanto e do respeito de um homem que se aventurasse por águas desconhecidas. Pensei, então, na sua alusão a Colombo, no dia em que ele colocara o livro diante de mim. O fim de tarde foi um pouco frio, e tinham acendido grossos truncos numa lareira, no escritório em que nos encontrávamos. As chamas remitentes e o seu reflexo pelas paredes recordavam-me os velhos tempos. Estava sentada em silêncio, num cadeirão junto ao lume, meditando em tudo o que acabara de ouvir, ainda especular em vão nas fontes secretas que me tinham sido ocultadas, sob toda a fantasmagoria que testemunhara, quando, repentinamente, me dei conta da sensação de que uma certa mudança se operava já nessa sala, pois havia algo de pouco familiar no seu aspecto. Durante alguns momentos olhei em volta, tentando, sem grande sucesso, identificar a alteração que sabia ter ocorrido, mas a mesa junto à janela, as cadeiras, o canapé desbotado, permaneciam tal como eu sempre os conhecera. Então, tal como um esforço de memória nos irrompe de súbito no cérebro, dei-me conta do que mudara. Encontrava-me em frente da secretária do professor, que estava do outro lado da lareira, e por cima da mesma via um sombrio busto de pit, em que nunca antes reparara. Só então me recordei da posição inicial dessa obra de arte. No canto mais afastado, junto à porta, havia um armário saliente, e no topo do mesmo, a quatro metros e meio do chão, estava o busto. E aí, sem dúvida, permanecera acumulando pó desde o início do século. Estava completamente surpresa, e permanecia em silêncio numa confusão de pensamentos. Não existia, tanto quanto me apercebera, nenhum escadote nessa casa, pois eu pedira um para fazer umas quantas alterações nas cortinas do meu quarto, e, de qualquer modo, um homem alto em cima de uma cadeira, nunca teria conseguido retirar esse busto do lugar em que se encontrava. Este fora colocado, não à beira do topo do armário, mas bastante mais recuado, junto à parede. Para mais, o professor Greg não era de modo algum um homem alto. Mas, como é que conseguiu mudar o busto de pito? Perguntei-lhe por fim. O professor encarou-me de um modo curioso, parecendo hesitar um pouco. Será que lhe arranjaram um escadote? Talvez o jardineiro lhe tivesse trazido um do jardim. Não, nunca tive qualquer tipo de escadote. Bem, Miss Lally... Continuou ele, pretendendo desajeitadamente fazer um certo humor. Eis algo que talvez a possa intrigar. Um problema, a maneira do inimitável Holmes. Os fatos existem, claros e revelados. Veja se consegue descobrir a solução desse enigma. Pelo amor de Deus! Disse então com uma voz insegura. Não me diga mais nada acerca desse assunto. Posso jurar-lhe que nunca lhe toquei. E saiu da sala com uma expressão de horror bem visível no rosto. E com as mãos ainda a tremerem, fechou a porta atrás de si. Olhei em volta da sala com um vago sentimento de surpresa, sem sequer me dar conta do que acontecera, aventando toda espécie de conjecturas que me pudessem dar uma resposta. E pensando no pélago de escuras águas que pudesse estar relacionado com a trivial mudança desse ornamê. Trata-se de um assunto sem importância em que me pus a pensar. Refleti. Talvez o professor tenha escrúpulos ou seja supersticioso em relação a certas banalidades. E quem sabe se a minha pergunta lhe teria despertado receios que ele não se dignasse a admitir. Como se tivéssemos esmagado uma aranha ou entortado sal diante de uma mulher escocesa. Estava já imersa nesses pensamentos, começando a elogiar a minha imunidade atrás de receios, quando a verdade se abateu pesada como chumbo sobre o meu coração. E eu reconheci, não sem um temor que me causou arrepios, que alguma terrível influência exercer a seu poder. O busto era simplesmente inacessível. Sem um escadote, ninguém lhe poderia ter pegado. Fui até a cozinha e falei o mais baixo que pude com a criada. Quem mexeu no busto que estava em cima do armário, Annie? Perguntei-lhe. O professor Greg disse-me que não lhe tocou. Será que encontraram algum velho escadote em algum dos arrumos? A rapariga olhou para mim sem qualquer expressão no rosto. Eu nunca lhe mexi, disse ela. Encontrei esse busto no lugar em que agora está, numa destas manhãs quando lá fui limpar o pó. Agora me lembro. Foi na quarta-feira, pois recordo-me de que o Kredok se tinha sentido mal durante a noite. O meu quarto é mesmo ao lado do dele. Não sei se a menina está a ver. A rapariga continuou então a falar de um modo muito compungido. Foi uma coisa horrível de se ouvir. Como ele gritou e disse coisas que eu nem conseguia perceber. Deu-me cá um medo. E depois veio o senhor e eu ouvi-o falar. Levou o Kredok até ao escritório e deu-lhe qualquer coisa. Então, encontraste o busto mudado de sítio na manhã seguinte? Sim, menina. Havia um cheiro esquisito no escritório quando eu desci para abrir as janelas. Um cheiro horrível que até me perguntei o que poderia ser. Sabe, menina, aqui já há muito tempo fui ao Jardim Zoológico de Londres com o meu primo Thomas Bockel numa tarde em que estava de folga quando ainda servia em casa da senhora Prince em Stanhope Gate e fomos até uma casinha envidraçada ver as cobras e posso jurar-lhe que esse cheiro era o mesmo. Ainda me lembro de me ter sentido agoniada e pedi logo ao Bockel para nos irmos embora. Foi esse o cheiro que senti no escritório e como lhe estava a dizer pus-me logo a pensar de onde poderia ter vindo. Eis senão quando dou de caras com o busto em cima da secretária do patrão e pensei quem teria feito uma coisa destas e como é que poderiam ter feito? E quando fui limpar o pó reparei no busto e vi nele uma grande marca onde a poeira e a sujidade tinham já desaparecido pois creio que ninguém tinha limpo durante anos e anos e olhe que não eram marcas de dedos mas uma grande mancha larga e espalhada de modo que passei a mão por ela sem mesmo me dar conta do que estava a fazer e essa mancha era pegajosa e escorregadia como se os caracóis tivessem passado por ela. É tudo muito estranho não acha menina? E sei lá eu quem a fez ou como isso foi feito o palavrear bem intencionado da criada impressionou-me muito estendi-me na cama e mordi os lábios para que ninguém me ouvisse chorar tal era a viva angústia do meu terror e da minha confusão mental de fato estava quase louca de pânico acreditava que se fosse ainda de dia teria fugido a pé sem que ninguém disse e a percebesse atirando para trás das costas toda a minha coragem e a minha dívida de gratidão para com o professor Greg sem me importar sequer se o meu destino seria morrer lentamente de inanição desde que me pudesse escapar dessa teia de medo cego e de pânico que com o passar dos dias se parecia estreitar a minha volta cada vez mais se ao menos soubesse pensei se soubesse o que deveria recear poder-me ir a proteger dessa ameaça porém ali nessa casa solitária cercada por todos os lados por um bosque envelhecido e por colinas semelhantes a criptas funerárias o terror parecia ir romper sem tréguas chegando-me dos locais mais insuspeitos arrepiando-me a pele com pressentidas insinuações de coisas terríveis foi em vão que tentei convocar todo o meu ceticismo e que apaziguada pelo senso comum tentei fortificar a minha crença na ordem natural das coisas pois o ar que soprava pela janela aberta era um hálito místico e na escuridão senti que o silêncio se tornava mais pesado e doloroso como uma missa de requim onde imaginava imagens com estranhas formas que se juntavam entre os caniços junto ao murmúrio do rio logo de manhã desde que entrei na sala onde tomávamos o café da manhã senti que esse enredo desconhecido se aproximava de um impasse o professor mostrava um rosto fechado e impassível como se mal parecesse ouvir as nossas vozes quando falávamos irei sair para uma longa caminhada disse ele logo que acabamos a refeição não deverão ficar à minha espera reparem ou pensar que alguma coisa aconteceu se não me virem a hora de jantar tenho vindo a tornar-me estúpido ultimamente e creio que uma boa caminhada ainda que não muito longa só me poderá fazer bem talvez passe mesmo a noite em qualquer estalagem caso encontre um local que me pareça limpo e confortável ao ouvir isso soube logo baseada no meu conhecimento acerca dos hábitos do professor Greg que não movia o desejo de um mero passeio recreativo não sabia nem poderia sequer adivinhar para onde se dirigia nem tinha a mais vaga noção acerca do seu objetivo mas todos os receios da noite anterior me dominaram e ao vê-lo de pé e a sorrir no pátio já pronto para a jornada pedi-lhe encarecidamente que ficasse e se esquecesse do continente desconhecido não, não Miss Lally retorquiu ele ainda a sorrir agora já é tarde vestigia nula retrosum é como deverá saber a divisa de todos os verdadeiros exploradores embora eu espere que no meu caso não se venha a transformar numa verdade literal mas repare que não tem razão para se preocupar tanto esta minha pequena expedição não tem nada de especial não mais do que a de um dia excitante na companhia de martelos geológicos há sempre um risco é claro tal como na mais comum das passeatas sou um homem desenvolto e não irei fazer nada tão arriscado como Harry possa fazer sem vezes quando os bancos estão fechados bem então terá de parecer mais entusiasmado e até amanhã o mais tardar começou estugando o passo a subir a estrada e viu abrir a cancela que marcava o início do bosque depois desapareceu por entre a penumbra das árvores o dia pareceu-me pesado e estranhamente sombrio e uma vez mais me senti aprisionada no meio da antiga floresta fechada numa velha terra de terror e de mistério como se tudo se tivesse passado há já muito tempo e o mundo exterior nos tivesse esquecido tinha esperanças e receios e quando chegou a hora de jantar fiquei à espera ansiando por ouvir no vestíbulo os passos do professor e a sua voz exultando sei lá bem de que triunfo já desenharam uma expressão de rosto para o acolher mas a escuridão da noite desceram já e ele não regressava de manhã quando a criada me bateu a porta chamei-a para lhe perguntar se o senhor já tinha chegado e quando ela me disse que a porta de seu quarto vazio ainda estava aberta senti o frio abraço do pesadelo todavia ainda me passava pela cabeça que ele tivesse encontrado boa companhia e que talvez viesse almoçar ou quem sabe aparecesse à tarde e levei as crianças a passear pela floresta tentando rir-me e brincar com elas o melhor que podia evitando desse modo os meus pensamentos de mistério e de terror velado esperei hora após hora e esses meus pensamentos tornaram-se mais deprimentes veio a noite e eu ainda estava à espera e por fim quando já estava a acabar de jantar e entusiasmada numa grande conversa ouvi passos lá fora e uma voz masculina a criada entrou na sala e olhou para mim de um modo estranho por favor menina assim começou o senhor morgan o jardineiro quer falar consigo não irá demorar nada se não se importa mande-o entrar por favor disse eu quase sustendo a respiração o idoso entrou devagar na sala e a criada voltou então a fechar a porta queira sentar-se senhor morgan disse eu então o que pretende dizer-me bem menina o senhor greg deu-me uma coisa para si ontem de manhã antes de partir e disse-me para não lidar antes das oito da noite em ponto caso ele ainda não tivesse regressado a casa pois caso o tivesse feito teria de lhe a devolver nas suas próprias mãos de modo que não sei se está a ver como o professor greg ainda não voltou acho que terei de lhe dar este envelope pessoalmente retirou um embrulho do bolso e passou-mo para a mão levantando-se ligeiramente recebi-os sem comentários e reparei que mora não sabia o que deveria fazer a seguir agradeci-lhe e desejei-lhe as boas noites antes de ele nos deixar fiquei sozinha nessa sala com essa encomenda nas mãos impecavelmente selada e dirigida a mim tal como mora me dissera escrita pela caligrafia solta do professor quebrei-lhe o selo de lacre com um baque no coração e lá dentro encontrei um outro envelope por fechar também dirigido a mim onde numa carta se dizia minha cara miss lally assim começava para citar o velho manual de lógica a leitura desta nota dever-se a um erro que sem dúvida cometi receio que se trate de um erro que transforme esta minha nota numa espécie de despedida quase poderia jurar que a menina e quem quer que seja não me voltarão a ver mais já fiz o meu testamento onde inseri algumas cláusulas pensando já nessa eventualidade e espero que consinta aceitar esta pequena oferta que lhe dirijo e os meus mais sinceros agradecimentos dado o modo como juntou ao meu o seu destino o que me coube é desesperado e tremendo e bem para além dos sonhos mais remotos da humanidade mas trata-se de um destino que terá todo o direito de conhecer se não se importar se olhar para o interior da gaveta esquerda da minha cômoda irá encontrar nela a chave do meu escritório devidamente etiquetada na gaveta falsa da minha escrivaninha está um grosso envelope selado com o seu nome recomendo-lhe que o atire sem hesitação para o fogo pois irá dormir melhor se assim o fizer todavia deverá tomar conhecimento de tudo que se passou de modo que o escrevi para que o possa ler a assinatura mais abaixo revelava uma caligrafia segura e uma vez mais olhei para a página para ler cada palavra uma a uma aterrada e com os lábios já brancos com as mãos geladas e esse sentimento doentio que me parecia estrangular senti a opressão do silêncio absoluto desse quarto tal como a dos escuros bosques e das colinas que me cercavam por todos os lados senti-me sozinha e em defesa sem saber para onde me voltar por fim resolvi que embora o conhecimento devesse orientar toda a minha vida nos dias vindouros que me deveria perceber do significado desses indizíveis medos que há muito me atormentavam cinzentos vagamente esboçados na sua mais hedionda forma como as sombras no bosque ao entardecer segui cuidadosamente as instruções do professor Greg e não foi sem uma certa relutância que quebrei o selo desse envelope abrindo assim diante dos meus olhos o seu manuscrito esse manuscrito que sempre trouxe comigo e já vejo que não poderei furtar-vos ao desejo ainda inconfessado da sua leitura eis afinal o que li nessa noite sentada à secretária sob o quebra-luz do candeeiro então a jovem senhora que se chamava Miss Lally começou a ler a declaração de William Greg membro da Royal Society já se passaram muitos anos desde que o vislumbre de uma teoria que quase se encontra agora definitivamente reduzida a fatos e rompeu no meu pensamento uma série de extensas leituras diversas e obsoletas contribuíram para desenhar o rumo dos acontecimentos mais tarde quando me tornei até certo ponto um especialista e me dediquei plenamente aos estudos etnológicos deparava-me uma vez por outra com fatos que nem sempre se encaixavam com as ortodoxas opiniões científicas ou com descobertas que me pareciam sugerir algo que as nossas pesquisas nunca tinham abordado mas concretamente convenci-me de que grande parte dos saberes populares deste mundo não passava de um relato exagerado de acontecimentos que de fato teriam ocorrido assim interessei-me particularmente pelas histórias de fadas por esse bom povo das raças celtas neste caso julguei detectar um certo exagero e uma certa margem de elaboração estética nos trajos fantásticos nesse povo pequeno vestido de verde e dourado gozando a companhia das flores e pensei ter descoberto uma analogia específica entre o nome dado a essa raça supostamente imaginária e a descrição dos seus modos e aparência tal como os nossos antepassados tinham chamado esses seres fadas e gênios bons precisamente por os temerem também os tinham vestido de um modo encantador ainda que soubessem que a verdade seria exatamente o contrário a literatura também começara a trabalhar desde muito cedo e ajudara bastante no que se prendia com essa transformação de modo que os elfos brincalhões de Shakespeare já se encontram bastante afastados dos verdadeiros originais e o medo real encontra-se disfarçado sob a forma de diabruras atrevidas mas nas histórias mais antigas nós que faziam com que os homens se benzessem quando se sentavam em volta das fogueiras temos um cenário inteiramente diferente dei-me conta de uma natureza em tudo oposta em certas histórias de crianças e de homens e mulheres que desapareciam estranhamente da face da terra estes eram geralmente vistos por um aldeão no meio dos campos a caminharem para alguma pequena colina verde e redonda para nunca mais serem vistos e também havia histórias de mães que tinham deixado os filhos a dormir sossegadamente com a porta de suas cabanas rudimente trancada com um pedaço de madeira para regressarem sem que pudessem encontrar esse rosado e gordo pequeno sacção mas uma criatura magra e mirrada com uma pele escura e olhos negros muito brilhantes ou seja uma criança de uma outra raça mas ainda havia mitos bem mais terríveis que falavam de sábios e de bruxas da lúgubre maldade do sabá e que sugeriam demônios que se misturavam com as filhas do homem e tal como transformamos esse terrível povo das fadas em toda uma série de benignos e assustadores elfos escondemos também de nós a negra podridão da bruxa e de seus companheiros sob populares diabruras de velhas cabos de vassoura e gatos cômicos de caudas levantadas tal como os gregos chamavam as hediondas fúrias damas benevolentes também as nações nórdicas seguiram o seu exemplo fui prosseguindo as minhas investigações tentando roubar horas a outros trabalhos mais urgentes até me deparar com a seguinte questão e se essas tradições fossem verdadeiras quem eram afinal esses demônios que normalmente participavam desses sabás não será necessário dizer que não pus de parte o que se poderia designar como a hipótese sobrenatural da idade média chegando a conclusão de que fadas e demônios pertenciam vistas bem as coisas a mesma raça tendo também a mesma origem a invenção sem dúvida resultante da imaginação gótica de antanho tinha já feito muito no que se relacionava com o exagero e com a distorção todavia acreditava firmemente que sob toda essa série de imagens existia um escuro eco de verdade quanto aos alegados especuladores hesitei um pouco se bem que odiasse recorrer ao mais pequeno resquício de espiritualismo moderno acreditando que não conteria um mais pequeno grão de autenticidade também não estava de todo preparado para negar que a carne humana pudesse uma vez por outra talvez uma vez em 10 milhões de casos albergar poderes que nos parecessem mágicos poderes que longe de procederem das alturas para conduzirem mais retamente a humanidade eram na verdade sobrevivências emanadas das profundezas do ser a ameba e o caracol tem poderes que nós não possuímos e eu pensei ser possível que a teoria da regressão pudesse explicar muitas coisas que nos pareciam inexplicáveis assim se fortificou a minha posição e eu tinha razões para acreditar que grande parte da tradição uma vasta parte das tradições mais remotas e incorruptas acerca das chamadas fadas tinha que ver com fatos verdadeiros e pensei que o elemento puramente sobrenatural nessas tradições se deveria a hipótese de que se essa raça desaparecera da grande progressão evolutiva poderia muito bem ter retido como mecanismo de sobrevivência certos poderes que para nós seriam totalmente miraculosos assim era a teoria que concebera e para a qual seguindo essa perspectiva parecia encontrar confirmações vindas de todos os lados desde os despojos de um sarcófago ou de uma elevação tumular aos jornais locais que mencionavam antigos encontros nos campos e também através de todos os tipos de literatura geral entre outros exemplos lembro-me de me ter surpreendido com a expressão homens de discurso articulado em Homero como se este autor soubesse ou tivesse ouvido falar de homens cujo discurso era de tal modo rude que não lhe poderiam chamar articulado e dada a minha hipótese de uma raça que tinha ficado definitivamente atrás de outras podia facilmente conceber que esse povo falaria uma linguagem não totalmente distante dos sons inarticulados dos animais selvagens era nesse ponto que me encontrava satisfeito com o fato de as minhas conjecturas apesar de tudo não se distanciarem assim tanto da verdade dos fatos quando por um mero acaso um parágrafo num jornal de província me chamou a atenção tratava-se de um curto relato do que segundo me pareceu fora uma sórdida tragédia de aldeia uma rapariga desaparecera inexplicávelmente e havia toda espécie de constantes insinuações relacionadas com a sua reputação contudo eu consegui ler nas entrelinhas que esse escândalo fora puramente hipotético e muito provavelmente inventado para poder justificar o que de outro modo pareceria totalmente inexplicável uma fuga para Londres ou Liverpool ou um corpo ainda não descoberto com uma pedra ao pescoço nas profundidades de um lago a meio de um bosque ou até mesmo um assassínio tais eram as teorias dos vizinhos da infeliz rapariga mas a medida que ia lendo com toda a calma esse parágrafo um pensamento assaltou-me com a violência de um choque elétrico e se a obscura e horrível raça das colinas ainda sobrevivesse se ainda assombrasse locais ermos e colinas desabitadas e uma vez por outra repetindo as horríveis lendas góticas ainda existisse como os turanianos da Ásia ou os bascos da Espanha mencionei que esse pensamento me chegara violentamente e de fato sustive a respiração e agarrei-me aos braços da minha cadeira de encosto com uma mistura de sentimentos confusos e de fascínio era como se um de meus confrades das ciências físicas ao passar por um calmo bosque inglês tivesse sido fortemente surpreendido pela presença viscosa e horrível de um ectiosauro pela figura original das histórias dos tremendos vermes mortos por cavaleiros valorosos ou tivesse visto o sol a ser ocultado por um pterodátilo o dragão das tradições não obstante como um resoluto explorador do conhecimento pensar em tal descoberta inundou-me com uma paixão de alegria recortei esse pedaço de jornal e coloquei-o numa gaveta da minha velha escrivaninha resolvendo que se trataria apenas do primeiro testemunho numa coleção da mais estranha importância sentei-me durante muito tempo nessa noite a sonhar com as conclusões a que poderia chegar sem que reflexões mais frias e objetivas tivessem alterado a minha confiança contudo à medida que ia examinando o caso pensei estar a construí-lo sobre alicerces instáveis talvez os fatos se tivessem passado de acordo com a opinião local e comecei a olhar para esse assunto com toda uma série de reservas todavia decidi manter-me em alerta deliciando-me com a ideia de que apenas eu estava atento e desperto enquanto a grande multidão de pensadores e pesquisadores permanecia alheia e indiferente a tudo isso não prestando qualquer atenção aos fatos mais evidentes vários anos se passaram até ter podido juntar mais qualquer coisa aos conteúdos dessa gaveta e a segunda descoberta não foi de fato valiosa pois tratava-se de uma mera repetição da primeira apenas com a variante de se tratar de uma outra localidade distante porém acreditei ter ganho qualquer coisa pois nesse segundo caso tal como no primeiro a tragédia ocorreram num campo ermo e afastado o que parecia justificar a minha teoria o terceiro caso porém tornou-se-me mais evidente uma vez mais no meio das colinas mais despovoadas longe mesmo do tráfego ou de uma estrada principal tinham encontrado um homem brutalmente assassinado e o instrumento que o matara fora deixado a seu lado aqui de fato houve rumores e conjecturas pois a arma mortal era um primitivo machado de pedra atado com tiras de tripa seca a um cabo de madeira o que dera lugar às mais extravagantes e improváveis hipóteses contudo ao pensar nisso não sem uma certa satisfação reparei que as conjecturas mais ousadas se tinham desviado do caminho certo de modo que me dei ao trabalho de estabelecer correspondência com o médico residente que fora chamado quando da investigação judicial esse médico que era um homem com uma certa inteligência ficou sem palavras não será bom falar dessas coisas em zonas rurais escreveu-me ele mas de fato não há dúvida de que nos deparamos com um horrível mistério consegui ficar com o machado de pedra e quis testar a sua eficácia num domingo à tarde levei o hotel jardim nas traseiras da minha casa quando a minha família e os criados se encontravam fora e aí abrigado entre ramos de álamos iniciei as minhas experiências achei que esse objeto não era nada fácil de manejar talvez requeresse um balanço peculiar um ajuste na altura de lançamento o que pressupunha uma prática constante se um golpe certeiro apenas pode ser infligido através de uma específica distensão de músculos é algo que não sei mas poderei jurar-lhe que voltei a entrar em casa com uma desiludida opinião acerca das minhas capacidades atléticas senti-me como um homem sem experiência a tentar balançar um martelo a força que exercia parecia fazer com que o meu braço recuasse e até me sentia empurrado violentamente para trás enquanto o machado se limitava a cair inofensivamente no chão numa outra altura tentei a mesma experiência com um exímio lenhador local mas esse homem que manejara o machado durante mais de 40 anos nada podia fazer com essa ferramenta de pedra e falhou claramente cada um de seus golpes para resumir se não fosse tão imensamente absurdo poder lhe dizer que pelo menos durante 4 mil anos ninguém a face da terra poderá ter desfechado um golpe certeiro com esse machado que sem dúvida for usado para matar esse homem idoso isto como se poderá imaginar eram para mim notícias muito importantes mais tarde quando ouvi todos os pormenores dessa história e vim a descobrir que esse malogrado idoso tinha falado em coisas que se poderiam ver à noite numa certa encosta selvagem de uma colina insinuando maravilhas desconhecidas e que ele fora encontrado já morto há algum tempo junto à colina em questão fiquei muito exaltado pois acreditei que o cerne dos meus pensamentos não era apenas uma mera conjectura mas o próximo passo revelou-se-me ainda de maior importância possuí-la durante muitos anos um extraordinário selo feito de uma pedra negra e baça com cerca de 5 centímetros desde a parte de acima até que efetuavam os carimbos tendo esta uma forma aproximadamente hexagonal com cerca de 3 centímetros de diâmetro no geral era semelhante a um calcador de tabaco de fabrico antiquado foram-me enviados por um agente no oriente que me disse que a tinham encontrado perto do local aonde se situara a antiga Babilônia mas os caracteres gravados nessa chancela eram para mim um enigma irresolúvel até certo ponto aproximava-se da escrita cuneiforme mas havia algumas diferenças em que reparara logo de início e todas as minhas tentativas para poder decifrar essa escrita semelhante a pontas de seta acabara por falhar um enigma como esse ofendia o meu orgulho e de vez em quando retirava esse selo negro da gaveta da minha escrivaninha examinando tão prolongado e detalhadamente que já conhecia de cor cada letra podendo mesmo transcrever essa inscrição na sua totalidade sem ter medo de me enganar imagine-se então qual não foi a minha surpresa quando um dia recebi de um correspondente meu no oeste da inglaterra uma carta e uma nota pensa que me deixou absolutamente varado de spam vi então cuidadosamente desenhado sobre uma folha de papel caracteres em tudo iguais aos do selo negro sem qualquer tipo de alteração e por cima destes enigmáticos caracteres o meu amigo escreverá inscrição encontrada numa pedra calcária nas grey hills mal mal chá feita com terra ou lama vermelha e bastante recente peguei logo na carta onde o meu amigo escrevia envio-lhe esta inscrição com todas as minhas reservas um pastor que passou por essa pedra há cerca de uma semana jura que a mesma não tinha quaisquer marcas nessa altura os caracteres tanto quanto me pude aperceber foram feitos usando uma espécie de terra avermelhada e tem uma altura de dois centímetros para mim assemelham-se a caracteres cuneiformes embora bastante alterados porém esta hipótese não faz qualquer espécie de sentir talvez se trate de uma brincadeira ou mais provavelmente de uma mensagem deixada pelos ciganos que graçavam por essa região do país estes tem como deverá saber toda uma série de hieróglifos que por vezes usam para comunicarem se uns com os outros meia dois dias a pedra em questão devido a um doloroso incidente que aqui ocorre como se poderá calcular escrevi imediatamente ao meu amigo agradecendo-lhe a cópia dessa inscrição e sugerindo-lhe que de um modo desinteressado que me contasse o incidente que mencionara para não me alongar demasiado tive conhecimento de que uma mulher de apelido Craddock que perder o marido no dia anterior tinha ido comunicar essa infeliz notícia a uma prima que vivia a cerca de 10 quilômetros e que seguira por um atalho que passava junto às Greyhills A senhora Craddock que então era ainda jovem nunca chegou à casa da sua família Já tarde nessa mesma noite um camponês que perderam dois carneiros que se teriam afastado do rebanho estava a passar pelas Greyhills com uma lanterna e o seu cão quando a sua curiosidade foi despertada por um ruído que ele descreveu como uma forma de lamento muito triste capaz de rasgar o coração guiado por esse som encontrou essa infeliz senhora Craddock encolhida e sentada no chão junto à pedra calcária a balançar o corpo para lá e para cá a chorar e a lamentar se de um modo tão afligido que o camponês segundo disse teve de tapar os ouvidos para não fugir de imediato a mulher permitiu que a levassem para casa e uma vizinha veio ver se ela não precisaria de qualquer coisa durante a noite contudo ela nunca parou de chorar misturando palavras numa linguagem ininteligível às suas lamentações quando o médico chegou achou que ela tinha enlouquecido esta ficou de cama durante uma semana e ora gritava como uma alma penada sem salvação ora mergulhava num pesado coma todos todos pensaram que a dor ante a perda do marido ia alterar o juízo e o médico chegou mesmo a prognosticar que ela não teria muito mais tempo de vida não será necessário afirmar que me interessei imenso por essa história e que pedia o meu amigo que me fosse escrevendo informando-me dos mais mínimos pormenores desse caso vim então a saber que cerca de seis semanas depois a mulher recobrara o uso de todas as suas faculdades e que alguns meses mais tarde dera a luz um filho de nome Javaz que infelizmente se parecia comportar como um deficiente mental eis os fatos tal como estes eram conhecidos nessa aldeia mas enquanto eu empalhedecia ao pensar nos acontecimentos horríveis que de certo tinham ocorrido tudo se transformava para mim numa certeza chegando mesmo incautamente a sugerir algo mais aproximado da verdade a alguns amigos meus dados à ciência todavia assim que essas palavras me saíram dos lábios fiquei logo amargamente arrependido sobretudo por ter revelado o grande segredo da minha vida contudo foi com um grande alívio misturado com uma certa indignação que me dei conta de que os meus receios não tinham qualquer fundamento pois os meus amigos riram-se na minha cara como se estivessem perante um louco apesar de sob uma ira justificada me ter sentido tão seguro entre essas cabeças quadradas como se tivesse confiado esse meu segredo as areias do deserto mas conhecendo já tanta coisa decidi me conhecer tudo e concentrei os meus esforços na tentativa de decifrar a inscrição do selo negro durante muitos anos fizera desse enigma o único objeto dos meus momentos de lazer pois grande parte do meu tempo era dedicada como seria de esperar a outras tarefas e só uma vez por outra podia dedicar uma semana inteira a essas pesquisas se me atrevesse a contar toda a história dessa curiosa investigação o meu depoimento seria demasiado cansativo pois consistiria apenas num relato das minhas várias e entediantes tentativas falhadas não obstante com o meu sólido conhecimento de antigos textos estava bem equipado para essa minha caça como sempre intimamente lhe chamara correspondia-me com quase todos os cientistas da Europa de fato até do mundo e não era capaz de acreditar que nesse tempo quaisquer caracteres por mais antigos e intrigantes que fossem pudessem resistir à luz que sobre eles eu faria incidir contudo ir-me ia demorar ainda mais 14 anos antes de obter sucesso a cada ano que passava as minhas tarefas aumentavam e o meu tempo livre diminuía isso contribuiu bastante para o meu atraso porém quando olho para trás para esses anos surpreendo-me ante os vastos resultados obtidos no que respeita a minha investigação acerca do selo negro transformei o meu escritório num centro e de todas as partes do mundo e de todas as épocas reuni transcrições de antigos escritos nada resolverá já me iria passar ao lado e ao mais pequeno índice deveria ser sempre bem recebido e investigado quando apesar de tudo pista após pista dissimulada não me levavam a nenhum lado após todas as minhas tentativas comecei com o passar dos anos a desesperar e a pensar que se esse selo negro não passaria da única relíquia de alguma raça que há muito desaparecera do mundo sem deixar quaisquer vestígios e que por fim tivesse perecido tal como a Atlântida devido a um tremendo cataclismo e cujos segredos residissem no fundo do oceano ou enterrados no âmago das colinas esse pensamento esfriou um pouco o meu entusiasmo e embora nunca tivesse desistido já não tinha a mesma fé nenhuma igual certeza o acaso no entanto veio em mim ajuda estava de passagem por uma bela cidade do norte da Inglaterra e tive a oportunidade de visitar o acreditado museu que haja há algum tempo aí existia o curador era um dos meus correspondentes e enquanto estávamos a examinar uma vitrine de amostras de minerais um certo espécie me chamou minha atenção tratava-se de um pedaço de pedra preta com oito centímetros quadrados cujo aspecto me lembrava vagamente o selo negro peguei nele sem grande cuidado e estava a rodá-lo na mão quando reparei para minha grande surpresa que a parte debaixo do mesmo tinha uma inscrição disse quase entre dentes ao curador que essa amostra me interessava e que lhe ficaria imensamente grato se ele me deixasse levá-la para o meu hotel durante dois dias ele como seria de se esperar não me pôs quaisquer objeções e eu apressei-me até os meus aposentos onde me certifiquei de que esse meu primeiro vislumbre não me enganara havia nessa pedra duas inscrições uma em caracteres cuneiformes irregulares outra contendo os caracteres do selo negro dei-me então conta de que as minhas investigações estavam a chegar ao fim fiz uma cópia exata das duas inscrições e uma vez chegada ao meu escritório em Londres com o selo diante de mim poderia finalmente resolver esse grande dilema a interpretação da inscrição dessa amostra do museu embora fosse suficientemente curiosa não se relacionava com o teor das minhas investigações mas a sua transliteração revelou-me o segredo do selo negro é óbvio que uma certa conjectura teve que entrar nos meus cálculos aqui e ali deparava-me com uma certa incerteza em relação a um determinado ideograma e uma marca que aparecia repetidamente no selo negro intrigou-me durante as várias noites que se seguiram todavia o segredo revelou-se finalmente diante dos meus olhos em linguagem corrente e pude então aperceber-me da chave da horrível transmutação das colinas ainda nem sequer acabara de escrever a última palavra quando com os dedos a tremer rasguei em pequenos pedaços essa folha de papel para os ver arder e tornarem-se negros na boca da lareira e mesmo depois de queimados acabei por reduzi-los a mais fina cinza nunca desde então me atrevi a voltar a escrever essas palavras pois nunca hei de escrever as frases que nos dizem de que modo o homem pode ser reduzido a uma baba viscosa e forçado a tomar o aspecto do réptil e da serpente só haveria então uma coisa a fazer sabia eu mas desejava ver tudo com os meus próprios olhos e após algum tempo pude arrendar uma casa perto das Grey Hills e não muito longe da modesta construção onde a senhora Craddock e seu filho Gervas ainda viviam não será necessário escrever um relatório completo e pormenorizado acerca dos eventos que aí ocorreram enquanto escreve esse testemunho sabia que iria encontrar em Gervas Craddock traços de sangue do povo pequeno e vinha saber mais tarde que ele se encontrara mais do que uma vez com esses seus parentes em lugares isolados dessa terra solitária quando um dia me vieram pedir que fosse até o jardim e ouvia ter um ataque a falar e a sissear a fantasmagórica linguagem do selo negro receio que o meu entusiasmo se tivesse sobreposto aos meus sentimentos de compaixão ouvi rompendo da sua boca os segredos do mundo subterrâneo e essa palavra tenebrosa ischakshar cujo significado não me vejo obrigado a revelar não obstante existe um incidente que não poderei deixar de assinalar no vazio perdido da noite acordei com o som dessas sílabas ciciadas que eu tão bem conhecia e ao dirigir-me para o quarto do infeliz rapaz vi-o em convulsões e a deitar espuma pela boca debatendo-se na cama como se ele se estivesse a tentar libertar das garras de contorcidos demônios levei-o até o meu escritório e acendi um candeeiro enquanto ele continuava a tremer no chão pedindo ao poder que se apossara de seu corpo que o abandonasse vi então de que modo esse seu corpo começara a inchar e a distender-se como uma bexiga enquanto seu rosto começava a escurecer visivelmente foi então que perante essa crise fiz o que era necessário de acordo com as indicações do selo e ignorando todos os meus escrúpulos tornei-me um cientista que se limitou a observar o que estava a acontecer no entanto o que vi foi horrível quase bem para lá da capacidade de qualquer concepção humana ou da mais tremenda fantasia algo tentava sair desse corpo estendido que se agitava pelo chão e esticando um trêmulo e viscoso tentáculo através do escritório essa entidade agarrou no busto que estava em cima do armário e colocou sobre a minha secretária quando tudo terminou e eu fiquei aí a andar de um lado para o outro o resto da noite sobressaltado pálido e encharcado no suor tentei em vão por ordem nos meus pensamentos convenci-me assim de que não vira nada de sobrenatural e de que um caracol ao estender e encolher as hastes seria uma visão em menor escala do que de fato vira mas um profundo terror parecia romper de todos esses meus raciocínios e me deixava a tremer e cheio de ódio por mim mesmo sobretudo pela parte que me coubera nas peripécias dessa noite não haverá muito mais que eu possa acrescentar dirijo-me agora para a prova final e para o derradeiro encontro pois há muito decidi que não iria simplificar as coisas e hei de encontrar-me com esse povo pequeno cara a cara terei comigo como ajuda o selo negro e o conhecimento dos seus segredos e se infelizmente não regressar da jornada que me espera não haverá sequer necessidade de se conceber qualquer imagem acerca do horror do meu destino fazendo uma pequena pausa após o fim do depoimento do professor Greg Miss Lally continuou a contar sua narrativa do seguinte modo assim era a história quase incrível que o professor nos deixara quando a acabei de ler já a noite avançada porém no dia seguinte levei Morgan comigo e iniciamos a nossa busca pelas Grey Hills à procura de qualquer rastro deste professor desaparecido não o irei incomodar com a descrição da irmã tristeza dessa zona campestre uma zona mergulhada na mais completa solidão cheia de verdes colinas desertas manchadas de cinzentos pedregulhos calcários esculpidos pela erosão do tempo em formas que fantasticamente se assemelhavam a homens e animais finalmente após muitas horas de aturada busca encontramos o que já lhe contei o relógio de bolso e a corrente a bolsa e o anel embrulhados num pedaço de rude pergaminho quando Morgan cortou os fios de tripa seca que atavam esse embrulho e eu vi os pertences do professor desatei a chorar mas os malditos caracteres do selo negro escritos nesse pergaminho gelaram-me de horror e foi então que percebi pela primeira vez o destino horrível que se abatera sobre o meu falecido empregador apenas me resta acrescentar que o advogado do professor Greg reagiu ao meu relato do que se passara como se fosse uma história de fadas recusando-se mesmo a dar uma vista de olhos pelos documentos que eu colocara diante dele foi esse mesmo advogado o responsável pela informação que mais tarde apareceu nos jornais afirmando do que o professor Greg se afogara e que o seu corpo deveria ter sido arrastado para o mar Miss Lally parou então de falar e olhou para o senhor Phillips com uma expressão interrogativa este por sua vez estava muito pensativo entregue a um profundo devaneio e quando levantou os olhos e reparou na azáfama que nesse fim de tarde se espalhava pela praça homens e mulheres que iriam compartilhar um próximo jantar e as multidões que já começavam a encher os teatros de variedades todo esse ruído da vida real tudo lhe deve ter parecido fantasioso e visionário como um sonho matinal após um despertar fim